A CIDADE NO BRASIL Assim que eu descobri a diabetes, eu comecei a tentar o nosso SUS. Por quê? Porque eu não tenho condição de bancar consultas e exames. E sair assim, mas o que que eu tenho? Como que eu ajo? O que que eu vou fazer? Eu vou morrer. O nosso planeta e nossas civilizações mudam mais rápido do que antes. Me joinha enquanto eu viajo o mundo falando com fundadores de start-up, usando tecnologias para fazer o nosso mundo mais interessante, acessível e livável. Esses são os empreendedores que criam o futuro que vamos viver. Isso é Now Go Build. O meio do mundo tem acesso até mesmo o mais básico de saúde. E enquanto o outro meio pode tecnicamente ter saúde, não significa que eles são mais saudáveis. Por exemplo. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós trabalhamos principalmente com casos de notificação oficial. Claro que, principalmente, as unidades públicas notificam esses casos. Os hospitais privados, geralmente, não. Então, nós perdemos muito. Qual é o mundo da tecnologia em tudo isso? Então, é parâmetro. Nós estamos vendo pequenas fluctuações, um pequeno número de casos que aparecem aqui e lá, ou estamos já enfrentando uma desabragação? E isso é o que nós chamamos de não-casting. Então, é essa técnica de estimar o que a situação atual é. Basado na informação incompleta? Exatamente, exatamente. Nós mostramos que se adicionar plataformas de self-reportação ou de informações sociais, nossa capacidade de estimar aumenta significativamente. Então, você tem o seu estatuto oficial, que é gerado pelo governo. Então, você aumenta o estatuto, ou você começa a estimar o que é, na realidade, baseado em todos os tipos de dados tradicionais. Sim, sim. E, na verdade, nós analizamos, desde a última temporada, o que poderia ter sido um resultado potencial de tomar medidas para mitigar. E nós podemos ver que nós podemos, na verdade, evitar milhares de casos. Ok. E, claro, isso também representa desabragações, o que temos que reduzir econômico. Então, isso é algo que pode levar a grande impacto para a população. In order to learn more about where Marcello was obtaining this additional vital information, I met up with Onicio Neto, a social entrepreneur and biomedical scientist with a doctorate in public health. So, tell us a bit what EpiTrack actually does. Yeah. We do digital disease detection, which is a kind of crowdsourcing for health. So, we deploy mobile apps where people can download that, make a self-report of symptoms. Ok. And we collect this data in real time. If we get a bunch of people with the same symptoms at the same space and time, maybe this could be a beginning of an outbreak. Ok. And we put this information in dashboards that can help decision makers to understand in real time the epidemiological situation and can make an intervention before this disease can spread out. And since we use this kind of crowdsourcing approach, we are filling existing gaps in public health information systems. So, tell me a bit, what is the actual data that you are collecting? In general, symptoms and demographics. Ok. So, and it's important. Our approach is a syndromic approach, which means we have this kind of combination between some symptoms. And this combination can generate the risk of some diseases. This is a very efficient way to collect data. We don't need to collect long forms of data. Just collect 10 or 12 symptoms. And the combination between them can generate these outcomes for us. Our approach is different because we are using the epidemiology pillars to understand that. So, we use people, place and time. Always of this strangulation of this information. Yeah, ok. So, proximity. And the clustering is for that becomes important as well. Yeah. And time is important as well because the seasons of some epidemics. Oh really? Yeah, because like Brazil, we have a seasoned dengue cases. Ok. And it's important to deal with this season because sometimes we can evaluate if this season is changing and how can we deal with these changes. Ok. So, on one hand, the output is real time in detection of potential epidemics. And on the other hand, it's sort of reporting about larger patterns. Yeah, and trends of cause and things like that. But what does it mean for the individuals? What does it mean for the people themselves? It means that people can actually know how healthy is the community where they live. For private sector, we can improve doctors with this knowledge, with these insights. And the doctors will take care better of their patients. To see how the medical centers are managing this, I looked into another approach tackling this healthcare challenge. Dr. Consulta is a network of clinics that reinvented healthcare using technology. Hey Tomas, good to see you. Thanks for taking the time. Tell me a bit, what is it that you guys do? So, we're providing access for the masses, right? In Brazil, there's 200 million people and there's about 150 million people medically homeless. Meaning they try to see a doctor, but they don't get access to. And when we figured that out, we thought we had to reinvent healthcare. So, we began from scratch, creating the model with people. We redesigned care. And we came to the conclusion that if we wanted to change the game, if we wanted to provide access for low-income families, which is 75% of Brazil, we had to provide very affordable care. Moving from a reactive system to a proactive or preventative system. But if you want to do prevention, you've got to know what you're preventing against. So, we have to predict the future. And the only way to do that is to use data. We said, let's go to the lowest income place possible in Brazil, the largest slum area, and try to recreate a care model. Because if we succeed there, we're going to succeed all over Brazil. So, we started the first clinic inside the largest favela or slum area of Brazil. Just fine-tuning the model for efficiency and for amazing experience. And driving down costs everywhere we could. So, it took us two and a half years to validate that clinic. Yeah. And then we began scaling up the model. So, technology plays a crucial role in all of this. Technology is central for providing affordable and excellent healthcare at scale. There's no other way to get there without technology. So, how many of these clinics do you have? We have 60 clinics in Brazil, five in Rio. Okay. And the others are in? São Paulo and Belo Horizonte. Okay. So, all of this is really about efficiency. Yeah. I mean, you're providing the lowest cost healthcare possible. Yeah. So, tell me a bit about how does it all work? Yeah. I mean, we have to be extremely efficient and use the best technology. And we have to try to liberate people for higher value-added work with technology. Our cost reduces and I reduce my prices. So, everyone. So, I have to come here. We have a very good thing. It was space to get out of the hospital, from the doctor's doctor. So, I'm working on my doctor's doctor, from the doctor's doctor, from the doctor's doctor. Estar controlada. Medir todo dia. Todo dia. Estas são preços muito baixos, não é? Para a saúde. É muito, muito baixo. É cerca de 10 vezes menos do que os preços tradicionais do mercado. Mas também queremos praticar transparência de preços de preços. Não há outro lugar aqui no Brasil onde você pode ver quanto você vai pagar antes do tempo. Que as pessoas possam fazer decisões mais informadas, porque elas estão pagando diretamente, fora do dinheiro. Qual é a comum tempo de espera? Quer dizer, você quer fazer um teste de preços 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 de preços. O normal tempo de espera para ver um médico no Brasil é 3 meses. Neatro? Existem. E às vezes as pessoas estão esperando mais de um ano. Então, nós podemos usar a aplicação e podemos fazer o mesmo dia. Você pode ver o mesmo dia a ver o outro teste de preços de preços de preços de preços de preços de preços. Então, faz sentido que os clientes continuam de voltar, dado que a história da medicina está em seus sistemas digitais e, assim, se tornou mais eficaz? Sim, então, quando todos os exames estão no sistema, a paciente não precisa fazer os exames, e eles gastam menos. Mas então, nós começamos a usar os dados para começar a prever o que vai acontecer com a paciente no futuro. Então, uma vez que temos dois dados em tempo, podemos descobrir que essa pessoa pode se tornar diabético em cinco anos. Então, o que podemos fazer hoje para neutralizar o risco futuro? É assim que nós deixamos um modelo reativo, que hoje em dia, a saúde em todo o mundo. Você se sente ruim, você procura um hospital, um grupo de emergência, para um modelo proactivo, um modelo preventivo, onde você usa muitas clínicas e você não usa o hospital. O nome do jogo é como manter as pessoas do hospital. Ok, ok. O nosso sistema de saúde está rompendo. Nós precisamos fazer coisas diferentes, mesmo se isso significava que nós iríamos fazer menos dinheiro. E isso não é um problema. Então, é realmente olhar para o longo prazo, o longo prazo, instead de o longo prazo. Sim, e isso é muito difícil, porque as pessoas estão ansiosas para fazer dinheiro, mas não. Nós queremos construir um negócio, isso vai durar forever. E a única forma de fazer isso é priorizar as necessidades de pessoas. e os mais importantes, os mais importantes da equipe, são os médicos e pacientes. Você mencionou Zika, e eu lembro de ler sobre isso, eu acho que antes das Olimpíadas, havia uma espécie de medo. Sim, sim, sim. Então, havia um grande debate sobre isso. O que é que os Juntos do Olimpíadas em Rio, por causa da Zika, que estava acontecendo, levaram a uma pandemia potencial, ok? E a coisa é, eles têm um grande efeito sezônico sobre o clima, por causa do mosquito, e como eles interagam quando o vento muda. E nós sabemos, olhando para o dengue, que compartilha o mesmo vecto, que durante o vento, aqui em Rio, nós quase não vemos os casos. Então, nós esperamos que, para a Zika, nós vamos ter o mesmo coisa, então, não é algo que se preocupa. E, na verdade, isso é exatamente o que aconteceu. Durante o verão, nós tivemos um grande número de casos, de Zika, mas durante o Olimpíadas, não aconteceu nada. Então, você está certo. Sim. Obrigado, sim. Sim, sim, sim. O IPTRAC tem um grande impacto, porque você pode detectar coisas muito rápido do que você poderia no passado. Então, onde você acha que isso vai? Eu acho que o sonho é ter uma forma de informação real-time, para fazer essas intervenções. Mas talvez nós estamos longe disso. E, na verdade, isso é uma coisa importante, que é, em termos de saúde global, nós temos quatro grandes desafios agora. Nós temos a doença infecção ocorrendo cada vez mais. Então, nós tivemos a Zika break em 2015. Nós tivemos a bolas break em África. Nós tivemos a measles na Europa. A doença infecção já aconteceu. Então, isso é um dos grandes problemas que nós temos na saúde global. A segunda é doença não-comunicável. Diabetes, hipertensão, coisas assim. E isso é difícil, porque, mesmo com doença não-comunicável, doença infecção, eles realmente são comunicáveis, porque o comportamento pode ser contadioso. E se eu tenho um comportamento de comportamento de hipertensão, por exemplo, talvez eu possa infectar meus filhos, eu possa infectar meus amigos com esse tipo de comportamento. O comportamento de comportamento. O terceiro é o comportamento ambiental. Eu quero dizer, o comportamento de mudança. Nós estamos enfrentando muitos lugares que não têm mosquitos, por exemplo, e agora eles têm. E como estamos lidando com isso? Talvez em 10 anos, a dengue pode atribuir algumas partes do U.S., por exemplo. E a terceira é a mental saúde. Sônia e depressão, essas coisas são real desafios na saúde. Então, como podemos lidar com essas grandes desafios na saúde global? Minha percepção é usando essas tecnologias baseada em crowd-sourcing, baseada em machine learning, tudo que podemos usar para nos dar essa visibilidade para melhorar a maneira de detectar essas doenças de saúde antes de acontecer. Data science é geralmente para encontrar formas mais eficientes para resolver os problemas de idade. Mas é o que fazemos com essas novas eficiências que formam o tipo de mudança que vamos ver no mundo. do mundo. Por implementar patiência-centro-models instead de payer-centro-models, esses visionários são finding sustentabilidade within a model baseada não só no profits, mas na saúde e bem-estar de toda a população. do mundo. Quem sabe o impacto que mais eficiência pode ter? A melhor qualidade de vida para milhões de pessoas certamente pointa o Brasil para um mais eficiência e mais eficiência. e mais eficiência para o futuro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.